Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Se você precisa de uma bênção, esta meditação pode te ajudar a confiar no poder de Deus. Através deste exercício para dormir, você vai imaginar que doze anjos enviados por Deus vão entrar em sua casa, abrindo as portas dos milagres que você precisa neste momento. Tenha fé e acredite. Sua vida vai mudar quando você deixar que os anjos de Deus trabalhem por você nesta noite. Feche os olhos neste momento. Vamos juntos entrar em sintonia com a poderosa energia dos anjos. De olhos fechados, sinta o seu corpo relaxar. Aprecie este momento. Se entregue a este momento. O que você precisa, o que você quer, o que você almeja, tudo pode ser seu, porque Deus está enviando seus anjos até o seu quarto nesta noite para ouvir o seu pedido e levá-lo até o trono sagrado. Neste momento, apresente sua intenção para este exercício. Qual é o milagre que você tanto precisa receber? Agora que sua intenção foi registrada, vamos nos concentrar na presença dos doze anjos em sua casa para que a benção seja finalmente derramada. Agora use sua imaginação. Do lado direito da sua cama está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso ímã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um ímã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um ímã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Aos pés da sua cama, está um terceiro anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso ímã de milagres. Você dorme e se transforma em um ímã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto. Limpando a energia. Renovando a energia. Destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso ímã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um ímã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um ímã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito na cama, aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você. E dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso ímã de milagres. Você dorme e se transforma em um ímã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora, tomado por doze anjos de Deus, que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres financeiros. Você dorme e atrai milagres para a sua família. Você dorme e atrai milagres em sua vida profissional. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Do lado direito da sua cama, está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso ímã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama, está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um ímã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um ímã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Aos pés da sua cama, está um terceiro anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso ímã de milagres. Você dorme e se transforma em um ímã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto, limpando a energia, renovando a energia, destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora, impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso ímã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora, impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um ímã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um ímã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito, na cama, aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você. E dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso ímã de milagres. Você dorme e se transforma em um ímã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora, tomado por doze anjos de Deus, que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres financeiros. Você dorme e atrai milagres em sua vida profissional. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Do lado direito da sua cama está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso imã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Aos pés da sua cama está um terceiro anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto. Limpando a energia, renovando a energia, destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso imã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito na cama aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você e dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora tomado por doze anjos de Deus que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres financeiros. Você dorme e atrai um milagre para sua família. Você dorme e atrai milagres em sua vida profissional. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Do lado direito da sua cama está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso imã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Aos pés da sua cama está um terceiro anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto. Limpando a energia, renovando a energia, destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso imã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito na cama aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você e dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora tomado por doze anjos de Deus que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Você dorme e atrai milagres de saúde. 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 Você dorme e atrai milagres em sua vida profissional. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Do lado direito da sua cama está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso imã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Aos pés da sua cama está um terceiro anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto, limpando a energia, renovando a energia, destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso imã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito na cama aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você e dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora tomado por doze anjos de Deus, que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres financeiros. Você dorme e atrai um milagre para sua família. Você dorme e atrai milagres em sua vida profissional. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Do lado direito da sua cama está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso imã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Aos pés da sua cama está um terceiro anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto. Limpando a energia, renovando a energia, destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso imã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito na cama aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você e dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora tomado por doze anjos de Deus que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres em sua vida profissional. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Do lado direito da sua cama está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso imã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu milagre chegará em breve para você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto, limpando a energia, renovando a energia, destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso imã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito na cama aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você e dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora tomado por doze anjos de Deus, que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres financeiros. Você dorme e atrai um milagre para sua família. Você dorme e atrai milagres em sua vida profissional. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Do lado direito da sua cama está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso imã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Aos pés da sua cama está um terceiro anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto. Limpando a energia, renovando a energia, destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso imã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito na cama aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você e dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora tomado por doze anjos de Deus que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Você dorme e atrai milagres de saúde. Você dorme e atrai milagres financeiros. Você dorme e atrai milagres para sua família. Você dorme e atrai milagres em sua vida profissional. Você dorme e atrai milagres em todas as áreas da sua vida. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Do lado direito da sua cama está um poderoso anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo está se transformando em um poderoso imã de milagres. Do lado esquerdo da sua cama está um segundo anjo de Deus. Este anjo está agora impondo as mãos sobre você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transformando em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu milagre chegará em breve para você. Das mãos do anjo, fluem poderosos raios de luz em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do dinheiro. Seu corpo vai se transformando em um poderoso imã de milagres. Seu corpo vai se transformando em um poderoso imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Agora mais três anjos ocupam o seu quarto. Limpando a energia, renovando a energia, destravando sua vida. Estes outros três anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Das mãos dos três anjos, fluem poderosos raios de luz que penetram o seu corpo. As mãos angelicais transmitem para você a energia dos milagres. Seu corpo se transforma nesta noite em um poderoso imã de milagres. Você dorme e atrai milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado esquerdo aparecem mais três anjos de Deus. Estes anjos estão agora impondo as mãos sobre você. Veja que das mãos dos três anjos, raios de luz fluem em sua direção. As mãos angelicais transmitem para você a energia do milagre. Seu corpo vai se transformando em um imã poderoso de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Do seu lado direito na cama aparecem agora mais três anjos de Deus. Estes anjos estão impondo as mãos sobre você e dessas mãos estão fluindo poderosos raios de luz. Essa luz poderosa penetra em seu corpo, ativando em seu corpo um poderoso imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Você dorme e se transforma em um imã de milagres. Seu milagre chegará em breve para você. Seu quarto está agora tomado por doze anjos de Deus que impõem as mãos sobre você, transmitindo uma poderosa força que atrai milagres. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Os doze anjos com o seu зрimento. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. Os doze anjos de Deus abrem todas as portas da felicidade. V안蓮 AREPMEM Only Apesar então.